Suspensão? Como assim suspensão? Você vai me suspender por três dias, só porque eu fiz um desenho bobo na parede? Ai, minha mãe vai me matar! Eu sou uma ótima aluna. Tá, eu sei que semana passada eu abri um pacote de biscoito no meio da aula. Mas o que você quer que eu faça? Tava com fome, né? Tá, e na semana retrasada eu fingi que tinha recebido um chamado pra salvar o mundo e acabei gritando por todos os corredores. Como é que eu posso fazer isso? Sou muito criativa, né? Um outro dia, sei lá, eu fiz uma guerra de papel molhado e acabei gastando todo o refrigerante da cantina. Mas voltando ao assunto, eu sou uma ótima desenheza!